O parque muda a rotina, o estilo de vida, muda o dia e os sorrisos também. O parque muda tudo. O Bosque dos Buritis mudou o centro de Goiânia. Órgãos importantes foram construídos ao redor dele e o parque fez o metro quadrado ter altíssima valorização. O Lago das Rosas mudou o setor oeste, atraindo empreendimentos de alto padrão que crescem em sofisticação acompanhando o parque. O parque Vaca Brava mudou o setor bueno e trouxe shoppings, gastronomia e um novo cartão postal para a cidade. O parque Areião mudou o marista. E Goiânia ganhou um dos endereços mais valorizados da cidade. Empreendimentos de altíssimo padrão foram para a região à procura de sua vista privilegiada e uma imensa rede de serviços também se mudou para o bairro. O parque Flamboyant mudou o Jardim Goiás. A transformação foi incrível e rápida. Com velocidade impressionante, todo o parque foi cercado por empreendimentos de alto padrão, mudando o cenário do bairro. Quem se antecipou viu a valorização acontecer. O parque Flamboyant mudou até o perfil do maior shopping de Goiás, que atraiu ainda mais marcas de grife e uma rede gastronômica de altíssimo estilo, passando por inúmeras expansões. E é esta a região que vai abrir espaço para o crescimento de Goiânia. É onde o alto poder aquisitivo da cidade se concentra. Jardins, Portal do Sol E o Alphaville Flamboyant, o maior condomínio de alto padrão da cidade, que fica localizado no bairro Parque Los Andes. É neste bairro, com vocação para a valorização, que um decreto de lei determina a construção de mais um parque, que chega para mudar tudo. A Prefeitura já sancionou a lei que prevê a construção do parque, com mais de 706 mil metros de área. A imensa área verde vai receber o Parque do Cerrado, a novidade que vai mudar o eixo de valorização de Goiânia. Será o maior parque da capital e é em torno dele que a qualidade de vida de Goiânia vai crescer. Áreas verdes transformam a paisagem urbana. Empreendimentos em torno de partes são mais valorizados no Brasil e no mundo. Imaginem Manhattan sem o Central Park. Homestead, o pai dos paisagistas, recriou a paisagem bucólica da ilha pensando nos seus futuros residentes. E no Brasil não poderia ser diferente. Vejam o Parque do Ibirapuera, o Parque Burle Martes, o Aterro do Flamengo. Como valorizaram? Eu acredito muito nessa ideia. Inclusive eu e minha família nos mudamos há 30 dias para um empreendimento em frente ao parque. E estamos muito felizes com isso. Uma rede de serviços de alto padrão já se estabelece no bairro, como o Alphamol e o futuro shopping Los Andes. E mais, obras de infraestrutura vão melhorar ainda mais os acessos. Transposição da BR-153 Essa mudança vai transformar significativamente a BR em uma avenida comercial de alto padrão. E para a via de acesso do empreendimento, a Avenida PL-2 terá um viaduto que será construído ao lado do Serra Dourada. E ainda há a previsão da construção de cinco novos viadutos. O crescimento é acelerado na região e dá o ritmo da valorização imobiliária de Goiânia. O desenvolvimento da cidade segue na direção da região sul. Começou no setor oeste, indo para o Bueno, passando pelo Marista e pelo setor sul. Chegando ao Jardim Goiás, atingindo o Parque Los Andes e ultrapassando as suas fronteiras com os condomínios de alto padrão. Seguidos do Master Plan da Fazenda Gameleira, da construção de vários novos condomínios jardins e do Master Plan de Lorival Lousa. O crescimento da cidade tem rumo certo e uma certeza. Um parque muda tudo. Muda o bairro, as pessoas e transforma o metro quadrado em metro verde. Mais cobiçado, mais valorizado. Com a Euroamérica, você vai chegar primeiro. Aguarde, você vai mudar seus conceitos. Afinal de contas, um parque muda tudo.